A gaita, tal qual a pena, tem que ter que me comprena Pra citar o seu bloqueio O meu é tão bom, bom, bom O que os dedos sustinam Que sabe o que nos aceitam E já se amava, quando eu desespero Seu cumprido no perfeito O coração se salvou Ela chega a morte, os braços do seu vazio O coração se salvou A gaita, tal qual a pena, tem que ter que me comprena E já se abandonou Eu não tenho um jeito�velmente É diferente, essa era um gens jảy Amém. 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 Amém.